Bom dia pessoal, hoje vou estar aqui mostrando para vocês um trabalho diferenciado, que é aqui no estúdio do Renato, o Estúdio Bocabelo. Eu vou estar mostrando para vocês todo o trabalho que é feito aqui no estúdio, que eu considero praticamente uma referência em ensino de bonsai em São Paulo, com uma pessoa que conhece bem o que faz, tem uma boa coleção, se eu não me engano uma das melhores coleções aqui de São Paulo, eu vou estar mostrando para vocês o trabalho que é feito aqui, o material da sua coleção, para que vocês conheçam melhor. Bom, esse aqui é o estúdio Renato Bocabelo, o Estúdio Bocabelo, com todo o material dele que já foi adquirido com anos e anos de trabalho, muito trabalho, curso, dedicação, todo esse trabalho aqui está aqui, praticamente nós temos vários tipos de trabalho, material em andamento, material bruto, todo um trabalho que é feito aqui com a ajuda de alguns colegas né, e com o curso do Renato também né, ele é ministro do curso de Pinheiro Negros e Coníferas, então eu quero mostrar para vocês alguma coisa da coleção dele, tá, olha Pinheiro Negro já bem, plantas bem velhas né, bem saudáveis, tá, Calianda Espinosa, temos aqui também Jabuticaba, ACKID, todo esse material vocês podem vir estar conhecendo né, é só agendar uma visita com o Renato aqui, não só agendar visita, vocês podem estar fazendo também um curso de especialização em Pinheiro Negro, em Juníperos e outras espécies né, tá, para vocês terem uma ideia do trabalho que está aqui, eu vou passar para dentro agora para mostrar para vocês como que é feito o trabalho lá dentro As agulhas? Todo mundo trabalhando aqui com suas plantas, inclusive tem uma colega Mari aqui também trabalhando com a plantinha dela Se para eu terminar a mãe com essa altura de planta, eu teria que ter ido saindo dessa posição ou dessa posição E você tem a opção do que? Desse galho de fundo? Ou então oi pessoal aí do Renato E aí pessoal E aí pessoal O Renato está super concentrado lá no fundo também Concentrado Também tem um material de venda do estúdio, vaso do Jorge Ribas, izume Izume está aqui em cima também, olha, tem vaso impostado Sérgio Lodera Aqui tem material também de venda Superdrive Pasta selante Ferramentas Do lado de cá nós temos O braço direito do Renato Que é o Sr. João É o que não deixa as plantas morrer Não é o Renato não, é o Sr. João Sr. João morria tudo O Bruno também Ainda trabalhando o pinheiro dele ali Fazendo uma limpeza O Sr. João não era bonsaísta não, já virou O Sr. João também já está cuidando Das plantas já É o mestre do assunto aqui Já virou Já virou para o outro lado Bom, esse aqui seria uma parte do trabalho que é feito aqui no estúdio Boca Bela, tá bom pessoal? R$150,00 R$150,00? R$150,00 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 Por que você ganhou essa planta, da Regina? Ai, eu não cobrou pra 5,50. Não, mas a área fica boa. Fica tranquilo. Você já vendeu? Já. Tinha até a área. Nunca mais eu vou ser um Renato. Aí a gente enche o saco nele. Aí ele é de aniversário ou isso? Era planta? Ou não contar. Não contar quanto pagou também. Funciona, né? A Regina cobrava uma faixa de 100. Era a luta mais básica da Lepina. Mas ele chamou ela de fofinha no vídeo. Olha a Regina de fofinha. Ela cobrava com ele e aproveitou descontrole. Chamou a Regina de fofinha? Eu acho que ele não... Pessoal, isso aqui é uma aula... Aqui no estúdio Bocabelo, tá? É uma aula sobre Pinheiro Negro. Todo mundo trabalhando a sua planta aqui. Não, Edu, mas... Nossa, ele ficou muito perfeito, cara. Parabéns. Você tá na primeira aula, se você fazer isso aqui. De tempo, hein? Não, velocidade sem pezinho. Muito bom. Incrível. Nem sujou. Nem sujou. É verdade. Quase bem sujeiro aqui, né? Bom, como eu falei pra vocês, o estúdio Bocabelo é uma referência em aula de bonsai. Principalmente em coníferas, né? Eu tô só fazendo uma tomada pra vocês conhecerem um pouco do estúdio, né? Aqui nós temos aqui, olha, do lado de cá, os vasos que ele vai usar em algumas das plantas. São vasos importados, tá? Temos plantas aqui também de grande porte. Como essa calianda espinosa. Esse outro junípero de tuigal aqui, olha. Temos um buchinho também. É uma planta bem, bem antiga também. Pelo tronco dela dá pra se perceber que é uma planta bem velha. Todo esse material tá à disposição aqui no estúdio Bocabelo. Tanto pra ser apreciado visualmente, como pra ser comprado, né? Temos aqui os pinheiros da coleção dele. Olha, pinheiros bem trabalhados, pinheiros encaminhados, né? Aquele pessoal que tava em dúvida a respeito de planta de bonsai, pré-bonsai, mudinha. Se quiser vir tirar essa dúvida aqui, olha. Aqui vocês conseguem entender bem o que eu tava querendo dizer naquele curso. Um bonsai seria praticamente uma planta como essa, já bem trabalhada, bem estilizada, olha. Já no vaso definitivo de bonsai. Então, nós temos aqui um outro pinheiro negro, olha. Pela casca deles, vou focando melhor pra vocês entenderem. Isso já é um bonsai já definido, né? Só pra vocês terem ideia. Temos outro Ficus aqui também, olha. Uma jabuticara sendo encaminhada. Pra vocês terem uma ideia do trabalho que é feito aqui no Estúdio Boca Belo. Então, aqueles que tiverem interesse em conhecer um curso de nível avançado sobre coníferas, ou até mesmo outra espécie, é só entrar em contato aqui no Estúdio Boca Belo, pra vocês terem ideia do que fazer com o bonsai, terem uma boa noção do trabalho que é feito em bonsai. Vem, olha. Todo esse material tá aqui no Estúdio Boca Belo. Uma caliana espinosa, que vai ser um tema de uma aula que eu vou estar passando pra vocês. Melhor, um vídeo, né? Sob aramação de plantas. O tipo de arame que vai ser usado, quando vai ser usado, por que vai ser usado, como vai ser usado. Tudo isso eu vou estar tentando repassar pra vocês. O pessoal iniciante, não fica tão perdido no assunto. Vou dar mais uma volta pra mostrar pra vocês aqui o restante do material daqui do estúdio, tá? Pra vocês entenderem, né? Que a arte bonsai, ela tem uma série de coisas, né? Que a gente coloca assim como, vamos dizer, filosofia de vida, né? Trabalho, né? Que o bonsai, muita gente acha que é uma arvorezinha pequena e só isso. Mas não é, pô. O bonsai é uma dedicação, é um conhecimento, é um estudo que vocês têm que fazer diariamente, sempre. Entendeu? Olha. Todo esse material são pré bonsai. Pra aquele pessoal que ainda tava em dúvida. Aqui é tudo pré bonsai. São plantas já bem encaminhadas pro trabalho de bonsai. Inclusive, nós temos aqui um outro kurumatsu, ó. Ainda tá num vaso de treinamento, que é uma caixa, né? Uma caixa dessa de supermercado. Nós temos aqui um junipero quichu. Uma bacia, né? Que é um vaso de treinamento que a gente costuma usar. Uma planta toda aramada, toda retorcida, né? Pra começar a tomar forma de bonsai. Isso é um pré bonsai, tá? Só pra que vocês tenham ideia. Eu vou passar pro lado de cá agora pra mostrar pra vocês também. Plantas já bem encaminhadas. A gente já pode até classificar como bonsai. São pinheiros negros, né? Com mais de cem anos de idade, aproximadamente. Quem vier conhecer o estúdio, o estúdio Bocabelo, ou entrar no... Pelo YouTube. No YouTube ele vai tá explicando melhor pra vocês cada planta, o histórico dessa planta. Pra vocês estarem entendendo. Aqui é um dos mais cobiçados, né? No bonsai. É o nishikmatsu, né? O curticosa. Ele tem uma casca... A textura de casca dele é diferente. Bem fibrosa, né? Muitos de vocês talvez não conheçam. Mas provavelmente vão conhecer daqui a um tempo. Aqueles que continuarem no trabalho de bonsai. Ó. Temos uma outra jabuticaba aqui também. Toda desfolhada. Que também em breve eu vou tá falando em um dos meus vídeos. Sobre esse trabalho de desfolha, né? Por que que se faz a desfolha? Quando se faz a desfolha? Como faz a desfolha? Qual a função da desfolha? Todo esse tipo de trabalho eu vou tá comentando com vocês. Pra que vocês entendam melhor. O bonsai cada coisa tem uma função específica, né? Não basta fazer porque ah, fulano falou que tem que ser feito. Não. Tudo tem sua razão de ser. A época certa de se fazer. E o respeito principalmente com a planta. Tá? Eu espero que esse vídeo vai ajudar vocês em alguma coisa, tá? Aqui ó. Temos umas caliandras espinosa aqui. Já bem trabalhada. Bem direcionada. Temos aqui um outro kurumatsu. Um arame de tração. Pra tracionar os galhos. Pra baixar os galhos. Tá? Todo esse material é interessante. Aqueles que realmente gostem de bonsai. Se puderem ter uma oportunidade de virem conhecer. Ou até mesmo fazer um curso, né? Com o Renato aqui. Sobre coníferas. Eu acho que a melhor indicação que eu posso dar pra vocês seria essa. Não adianta fazer um curso de bonsai. Ou um curso de pinheiro negro. Com um aventureiro, né? Vocês podem aprender de maneira errada. E muitas vezes não ter um resultado de acordo com o que vocês querem. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado bastante vocês, tá? Eu vou ver se eu consigo até o final do dia fazer mais algum trabalho com vocês aqui. E é só acompanhar o meu canal. Pra mim continuar esse trabalho. Eu ainda tenho muita gente pra visitar. Muitos produtores, né? Pra vocês conhecerem melhor um pouco de cada produtor. Esse aqui é só um pequeno trabalho que o Renato faz aqui com o pessoal dele. Hoje mesmo é só aula de pinheiro negro, né? Seleção de galhos, limpeza. O Miquiri, né? Que o pessoal tanto fala, né? Bom, esse aqui foi uma parte do meu trabalho que eu tô passando pra vocês, né? Sobre o Estúdio Bocabelo, né? Que hoje, como eu falei pra você, é aula de coníferas, né? De pinheiro negro. Que é a seleção de galhos, fazer o Miquiri, tá? E assim que eu tiver outras oportunidades, eu vou tá levando pra vocês conhecerem um pouco melhor esse tipo de trabalho. Bom? Eu preciso da ajuda de vocês pra gente continuar esse trabalho. É só dar um like aí no meu vídeo. E a gente vai continuar esse trabalho, tá bom? Um abraço pra todos. A base dele, macho, ela é reta. Então todo movimento de torção que eu fizer daqui pra cima vai ficar uma base reta. Então a ideia aqui, a saída que eu tô caçando, é não eliminar 50% de massa verde da planta. Porque deixar um só é mais fácil. E fazer uma parte morta, vamos dar os mortos, você usar um só. Não é um problema. A melhor base é essa aqui. Essa aqui é a melhor base. Eu tenho esse topo aqui, que ele tá dando continuidade e esse galho fica um pouco longe. Eu tenho esses dois galhos que dá pra honrar e eu não quero pegar e dobrar isso aqui de uma vez. Mas e se você meter no lado dela? Será que a base dela é muito... Ah, tá. Então, mas isso, Renato, pensando no imediativo. Você pensar que essa planta vai engrossar esse reto dela, se você movimentar aquele galho pra frente, você vai ganhar esse movimento. É muito lindo. Não, sim, sim. Esse aqui que tá falando. Ou esse ou esse que eu tinha falado. Eu tinha pensado nisso aqui, ó. Deixa eu achar o ângulo agora de novo. Não, você tava vendo pra esse ângulo aqui. Não, não era esse de cidade. É esse aqui. É esse aqui. É esse aqui. Então, deixa eu... Obrigado.